Oi gente, eu moro e como é que vocês? Oi gente, oi 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 Gente, oi oi Algum dos lugares daqui Da Argentina Não, só da Argentina Do Barracão De Dionísio, não sei E tem alguns papos lá É, depois a gente mostra Alguns ganchinhos E bem gente, eu vou mostrar aqui Pra vocês Conta onde a gente está Da... Da Argentina Não é Argentina Aqui é Argentina pessoal Só que a gente não pode passar lá E aqui é a divisa Entre Brasil e Argentina Olha os papos Olha os papos Um pato e um grão Aqui tem um lago Que faz a divisão Mãe, eu vou mostrar ali Agora eu vou entregar pra Nive Pra ela É porque É porque aqui era árvore de nassalto E eu não vou explicar isso Só que daí eles tiraram as enfeites, né? Depois da gente... Olha aqui gente Uma vez aqui não tinha grade nem nada Daí aqui Três criancinhas se afogaram Se deram Elas não... Caíram no rio Olha, vamos passar por esses daqui Não tá lendo Deixa eu ver A gente não tá na terra A gente não tá na terra A gente tá num... Negócio de pedra Deixa eu descer aqui Eu vou... Gente, eu tô machucando chiclete, tá? A gente tá embaixo De um negócio de pedra Um do meu dedo Um do meu dedo